E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui pra começar esse vídeo. O vídeo de hoje é o vídeo de quando eu comecei a subir a ir pras montanhas. Como eu não consegui fazer uma introdução pra esse vídeo, eu saí um pouco na pressa e eu tive que fazer essa introduçãozinha agora, depois que tudo já aconteceu. Então agora praticamente eu vou esperar o padre chegar pra ele poder me levar pra paróquia, porque da paróquia eu vou pras montanhas. O vídeo ficou muito grande, então essa vai ser a primeira parte, mas amanhã você vai acompanhar a próxima parte desse vídeo. Pra você já ficar curioso, no vídeo de hoje eu encontrei uma coisa que eu não esperava encontrar. Por isso eu tive que fazer dois vídeos, você vai acompanhar agora. Vem com a gente! Bom, galerinha, tô aqui saindo de casa, vamos pra montanhas, tchau! Bom, galerinha, já tô aqui na paróquia e hoje eu fiquei num quartinho diferente. Eu tô aqui num apartamentozinho que ninguém tá usando e tal, e eu dormi aqui hoje. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é esse apartamentinho. Bom, tem esse banheiro aqui, banheirinho e tal. Aqui fica todo o negócio onde você liga e tal, o aquecimento. Depois, aqui tem tipo essa salinha. Tem uma televisãozinha ali, eu acho que não tá funcionando. Aqui é a saída. Tá, galera. Tem a coxa zona que eu vou levar lá pra cima pra mim me cobrir hoje. E a minha mala. Ali tem tipo uma cozinha. E aqui você sobe e vai lá pra cima pra onde tem o meu quarto. Mas antes de mostrar o quarto pra vocês, vamos me ajudar a levar essas coisas aqui lá pra cima. Quer dizer, vocês não vão conseguir me ajudar, mas vocês vão ver levando lá pra cima. Bom, galerinha, agora eu consegui colocar a minha câmera ali em cima, eu vou pegar as coisas ali. Ficou numa posiçãozinha muito legal. O negócio é que se agora ela cair, mano, agora não tem mais jeito, ela se espatifa, cara. Mas acredito que não caia, né, cara? Eu tô confiando demais nesses pezinhos aí e eles já me traíram algumas vezes. Mas acho que não vai cair, não. Vamos fazer logo isso pra tirar do risco a minha câmera. Primeiro a minha mala, né? Agora, essa colchona aqui, né? Que eu tô tentando poder dormir hoje, que vai fazer frio. Bom, galera. Já peguei quase tudo. Só precisa pegar agora aqui a minha cama. E ver se eu consigo apagar as luzes lá de baixo, sem ter que descer lá embaixo, né? Esse aqui, ó, é o quartinho onde eu vou ficar. Um armáriozinho ali. Uma TVzinha que eu vou já ver se ela vai funcionar. E aqui é de umas cadeirinhas. E lá embaixo, a escada. Naquela hora, galera, minha câmera tava aqui. Cara, eu entrei esse ferro e esse outro. Tô muito arriscado cair. Então é isso. Eu vou organizar aqui a minha cama agora. Daqui a pouco eu volto pra dizer se eu consegui ou não ligar a televisão. Mas eu acho que eu vou conseguir, galera. Porque aqui é bem fácil ligar a televisão, pegar os canais. E eu já vi que tinha, tipo, um receptorzinho ali. Então, vai funcionar. Como eu sou menino, menina, bicho do lado. Olha o que eu encontrei aqui, cara. Tipo, dá pra abrir. Quer dizer, deveria dar de abrir, né? Não tá abrindo direito. Mas isso aqui, tipo, é um teto solar pra você abrir e tal. Pra entrar um ventinho. Mas, cara, tá muito frio lá fora. Não tá abrindo e mesmo que abrisse, cara. Eu não ia querer que ficasse aberto, né? Então é melhor não abrir. Vai que abre e não fecha mais, né? E vai ficar um frio danado. Mata o que já tá, né? Então, vamos deixar do jeito que tá. E eu acabei de descobrir, galera, que esse chão aqui, ó. Pra vocês vejam que é de madeira. Pois é. Eu pensei que fosse, tipo, um revestimento de madeira por cima do chão. Mas não, cara. Eu acabei de olhar que tem um buraco no canto ali. Tipo, é tudo madeira, mano. Em cima do... Sei lá, tipo, pode cair essa parada. Olha onde eu tô aqui já no teto, ó. Se eu vinha pra cá, ó. Olha só. Já bato minha cabeça. Mas é isso, vamos em frente. Galera, você não sabe o que eu encontrei. Eu já tinha colocado a sandália. E fui lá embaixo só apagar as luzes. Mas eu encontrei um negócio, vou mostrar pra vocês. E eu tive que vir pegar a câmera pra ir ver o que é. Vou mostrar pra vocês. Olha, a gente entra por essa porta. Ali tem o banheiro. E aqui, ó. Tem a escada que leva lá pro meu quarto. Beleza? O que eu não tinha percebido é que... Aqui, mano. Olha ali. Tem uma porta. Tem uma porta aqui. E eu não sabia o que era. Eu fui inventar de abrir. Olha só. Aqui, tipo, já vai dar pra sair da rua, entendeu? Só que tem um corredorzinho. Mas, tipo, o aquecimento tá aqui dentro, cara. Tá aqui dentro. E lá tá fazendo muito frio, mano. Mas eu quero ver lá o que que tem lá, né, mano. Deixa eu ver se alguma luz acende, porque lá tá muito escuro. Caraca. Mano, tem tipo umas escadas. Eu não posso fechar. Se eu fechar, vai ficar mais escuro. Mas se eu deixar aberto, vai entrar muito frio lá pra dentro, né? Então, vou deixar fechando. Cara, eu vou achar uma luz logo aqui. Pera aí. Opa, tem uma luz aqui, mano. Olha, tem tipo uma escada. Cara, não faço ideia do que tem aqui, mano. Com certeza vai ser alguma dispensazinha e tal, né? De bagulho e tal. Ou então um outro quarto, né? Que isso? Olha lá, mano. Tem um outro quarto. Tipo, isso aqui tá muito... É assassins quiz, sei lá. Tomara que não seja o quarto do padre. Já pensou? Será que a gente tem acesso por aqui ao quarto do padre lá, mano? Não, acho que não. Porque aqui, mano, a gente já tá no segundo andar. Essa casa é tipo uma casa separada da outra lá do lado, entendeu? E lá do lado tem um segundo andar. Então, eu não sei se esse quarto aqui é ligado com a casa de lá. Mas eu acho que não, porque tem tipo... Não sei, cara. Vamos ver. Eu abro ou não abro, mano? Vamos abrir. Não tem luz, mano, aqui. Eu tô sem meu celular, né? Eu subi e não tem luz aqui dentro, entendeu? E eu não sei se vai dar lá na outra casa. Mas eu vou entrar, mano. Encontrei uma luz. Encontrei, ó. Não tem nem uma ligação com a outra casa lá. Aqui, cara. Isso aqui é muito... Muito louco, mano. Olha esse espelhão aqui, cara. Cozinha, mano. Funcionando. Funcionando. Uma luzinha, então. Parece que tá ligado ali o aquecedor também. Vem cá, mano. Outra casinha aqui, mano. Mano, muito estranho isso. Será que isso aqui dá acesso a casa... O quarto do padre, mano? Acho que não. Porque o quarto dele, pelo que eu entendi, é lá embaixo. Mano, não é aqui. Então, não tem culpa, né? Parece que é essa casa dele. E olha, mano. Tem televisão e tudo. Não tá como abandonado. Tem até um guarda-chuvazinho. Será que tem alguém morando aqui? Cara, eu vou embora. Porque pode ser que tenha alguém morando aqui. E a pessoa só tenha saído, né, mano? Tá muito organizadozinho. Eu vou apagar aqui e ficar no escuro. Vambora, vambora, vambora. O padre aqui, ele gosta muito de, tipo... Alugar, não alugar, né? Ele realmente... Às vezes ele dá a casa pra alguém morar, né? Dormir o quarto. Porque às vezes são tantos quartos e tal. Então, eu tô com medo dele ter dado esse quarto pra alguém ficar. E a pessoa não está aqui. Se ter só saído. Aí a pessoa chega e me encontra aqui, né? Pra eu não apagar a luz. Bom, galera. Eu já voltei. Tô aqui. E a previsão era que eu conseguisse fazer nesse vídeo já algumas imagens sobre a viagem chegando lá na casa da montanha, né? Mas eu acredito que esse vídeo ficou bem grande porque eu encontrei aquela porta secreta ali. Então, a viagem vai ficar pro próximo vídeo. Tô falando baixo porque eu tô com medo de acordar alguém. Apesar de eu estar sozinho. Mas é isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. E não perca. Amanhã, se eu conseguir editar bem esses vídeos, né? Amanhã vai estar saindo o próximo vídeo dessa jornada aí. Desses dias que eu vou passar na montanha. Fiquem com Deus. Amanhã tem o próximo capítulo. Tchau. E aí? Você gostou desse vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like. E amanhã tem esse vídeo novo aqui no canal. E você vai ver a minha primeira aula de esqui. E se prepare porque amanhã você vai ver muita neve. Tchau. E aí? E aí? E aí? Tchau.